E aí galera, aqui é um simulador Esses meninos estão brincando TV Smart Vou jogar em casa, né? Chique Isso aqui é um equipamento Trocar pneu, fazer tudo Tipo troca de óleo Você varia na estrada e eles vêm Você chama eles na estrada E ele vem, é um socorro completo Tem uma máquina completa aqui Que a pessoa pode operar na estrada Pneu serviço Isso aqui é de muita utilidade Pra quem Pra prestar socorro na estrada Olha Muito bacana Completinho Tudo de equipamento Instalado Perfeito, perfeito Gostei disso aí Ideia muito boa Pra socorro Quem tem mexe com frota grande Tem muitos caminhões na estrada É interessante Legal Roda ao cor de alumínio Carreguei muito alumínio pra alcoa Beleza Bora Seu abraço Beleza Arquafa Arquafa